Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre aquilo que muitos congressistas afirmam ser o novo eixo do mal, formado pela Rússia, Irã, China e Coreia do Norte. Mas o que seria exatamente isso? E por que os Estados Unidos temem tanto esse grupo? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em um discurso feito poucos dias antes da votação no Congresso dos Estados Unidos, que liberou um pacote de 95 bilhões de dólares em ajudas militares para a Ucrânia, Taiwan e Israel, o congressista republicano Mike Johnson, o speaker do Congresso de Maioria Republicana, disse que Rússia, Irã, China e Coreia do Norte são países governados por ditadores e que juntos formam o novo eixo do mal. Um discurso semelhante foi feito por Michael McCall, um congressista também republicano, que em uma declaração feita poucos dias antes da votação no Congresso, se referiu a Rússia, Irã e China como o eixo do mal. Mas por que toda essa referência ao eixo do mal e por que os Estados Unidos temem tanto esse grupo de países? A primeira vez em que um governante usou a expressão eixo do mal foi em janeiro de 2002, com o então presidente George W. Bush referindo-se ao Irã, Iraque e Coreia do Norte, governos que, na sua visão, patrocinavam o terrorismo internacional e buscavam obter armas de destruição em massa. Na primeira década do século XXI, durante os dois primeiros mandatos de Vladimir Putin, a Rússia manteve sempre muito boas relações com os Estados Unidos, com o presidente Bush referindo-se frequentemente a Putin como um amigo sincero. E por isso, na visão norte-americana, o grupo de países no tal eixo do mal não incluía a Rússia. Após a invasão do Iraque em 2003, que resultou na queda de Saddam Hussein, o Iraque foi retirado do grupo, que passou a contar apenas com o Irã e Coreia do Norte. No início do século XXI, a China ainda estava dando os primeiros passos em um amplo processo de modernização e crescimento que abrangia também as suas forças armadas. Por isso, naquela época, a China não era vista como uma ameaça aos Estados Unidos e aos seus aliados no Pacífico. Foi só, bem recentemente, principalmente depois do início da invasão russa da Ucrânia, que a Rússia e a China começaram a ser citadas por políticos norte-americanos como membros do tal eixo do mal. Trata-se, obviamente, de um conceito totalmente subjetivo, tanto que, para o Irã, o eixo do mal é formado pelos Estados Unidos, Israel e os países europeus que impuseram sanções contra Teherã. Ou seja, cada lado tem o seu próprio eixo do mal, cuja composição vai variando conforme muda a dinâmica geopolítica no mundo. No caso específico do eixo do mal, na visão dos Estados Unidos, a Rússia, China e Irã atuam em conjunto, com o congressista Michael McCall deixando isso bem evidente em uma declaração feita há poucos dias. Segundo o congressista, Vladimir Putin só invadiu a Ucrânia após a saída atrapalhada, desastrada e desonrosa dos Estados Unidos do Afeganistão, uma saída que permitiu o retorno da opressão dos talibãs depois de quase 20 anos. Essa saída transmitiu ao mundo um sinal de fraqueza dos Estados Unidos, um sinal de que Washington não está assim tão empenhado em garantir a segurança e a defesa dos seus aliados. Mas, para o congressista Macau, Putin só tomou realmente a sua decisão final de invasão após se reunir com Xi Jinping durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. No início de fevereiro, Putin e Xi Jinping estiveram reunidos por longas horas a portas fechadas, com o congressista e diversos outros analistas acreditando que foi ali, durante aquela reunião, que Putin tomou a fatídica decisão de invadir a Ucrânia. Uma reunião que pode ter servido para a China dar à Rússia garantias de não intervenção e de apoio econômico e diplomático. Que é, aliás, exatamente aquilo que a China está fazendo neste momento com a Rússia. Na visão norte-americana, foram esses dois elementos. A mensagem de fraqueza transmitida pelos Estados Unidos com o abandono do Afeganistão em 2021, e, principalmente, a reunião com Xi Jinping em fevereiro de 2022, que levaram Putin a avançar com o início da guerra. Com isso caracterizando, para os Estados Unidos, um conluio claro entre aqueles dois países, visando uma guerra de agressão e conquista. O Irã é colocado nesse grupo, primeiro, pelo seu programa de mísseis balísticos e de armas nucleares, e, segundo, por, de acordo com o governo dos Estados Unidos, também atuar em conluio com a Rússia. Para os Estados Unidos, o Irã só está atacando Israel porque isso interessa diretamente a Vladimir Putin, pois obrigará Washington a desviar a sua atenção e os seus recursos para apoiar outro importante aliado, que é, aliás, exatamente aquilo que os Estados Unidos estão fazendo agora, enviando bilhões de dólares para reforçar as defesas israelenses, e destacando na região um contingente militar gigantesco para enfrentar os ataques diretos e indiretos do Irã. No caso da Coreia do Norte, sempre que o ditador Kim Jong-un lança um míssel ou ameaça atacar o Sul, os Estados Unidos são obrigados a intervir, seja de forma direta, através de grandes e caros exercícios militares na região, ou de forma indireta, através do apoio e do reforço militar e financeiro dos seus aliados no Pacífico. E é por isso que, especificamente para os Estados Unidos, o eixo do mal é formado por Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Mas, como eu disse, é um conceito totalmente subjetivo, ou seja, basicamente, todo mundo tem um eixo do mal particular para atender aos seus interesses e a sua visão geopolítica do mundo. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o que está aqui na descrição. Eu digo que não é normal times. Eles não estão. O mundo está destabilizando e é uma tinta-feira. É um momento de um momento. Três dos nossos primeiros adversários, Rússia, Irã e China, estão trabalhando juntos, e estão sendo agressores ao mundo. E estão a global threat para a nossa prosperidade e a nossa segurança. O que é o que é o que é o objetivo do mercado? E se torna o nosso lado agora, o consequência pode ser devastada. Obrigado.